e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática como pode uma pequena moeda vale tanto dinheiro pessoal é como pode uma moeda de um centavo valer um valor de 400 reais é de encabular aí as pessoas aí eu tenho essa moeda beleza né se você tem essa moeda que eu vou mostrar aqui para vocês parabéns né você pode ganhar um bom dinheiro você pode ganhar aí 400 reais nessa moeda e eu vou mostrar o porquê se caso sua moeda tiver o detalhe que eu vou mostrar aqui e aí sim a sua moeda vale porque nem todas as moedas agrega valores né e principalmente essas moedas aí é mais antiga que a gente pensa que às vezes vale dinheiro né tem é valiosa vai depender muito né da sua moeda o que que ela do que que tem nela que pode estar chamando a atenção de de colecionadores né e a numismática valoriza bastante e todas as moedas numismática valoriza depende do que se trata nela porque dependendo se for uma moeda normal ela vale apenas um valorzinho básico que é um valorzinho igual a essa moeda aqui ela normal essa moeda de 99 um centavo de 1999 e o valor dessa moeda nem catálogo está de conservação como tá essa minha aqui mbc 3 reais e né e agora nesse catálogo que eu estou falando de 3 reais tem outros catálogo que ela valoriza mais né é ela valoriza bem mais em algum outro catálogo por aí só que nesse catálogo aqui ela vai 3 reais no catálogo que eu tô apresentando ultimamente é 3 reais mbc só que eu não vou vou mostrar para vocês essa moeda no catálogo de erro esse valor de 3 reais que eu tô falando ela normal e eu vou apresentar para vocês no catálogo de erro e é o valor porque que essa essa moeda pode valer 400 reais beleza pessoal então acompanha esse vídeo aí até o final vamos para mostrar e o valor no catálogo né aqui pessoal eu coloquei aqui nesse jeito aqui e aqui já tá mostrando o reverso e aqui tá mostrando o anverso da moeda e aqui eu posso tirar aqui e vim aqui já mostra o os dois lado beleza a moeda é uma só né aqui no seu valor de face tá o valor de um centavo né e aqui o seu no seu é um novo verso o foto aqui do cabral né Pedro Alves cabral e fechar mais não fica muito ruim mais e como vocês podem ver aí ela é uma moeda essa minha aqui ela moeda normal beleza pessoal então vamos para o catálogo bom então tá aqui pessoal você posiciona sua moeda faz o giro e ela tiver essa posição que a moeda com reverso investido é o valor que eu vou mostrar para vocês aqui agora né o valor que eu falei de 400 400 reais né é investida 180 graus reverso rotacionado em relação ao anverso e aqui vou mostrar o valor né e desta moeda em questão aqui vai aparecer mais um valor aí mas a moeda em questão que eu tô apresentando para vocês é a de 99 né 1999 400 reais é o valor dessa moeda com reverso investido não confunda pessoal moeda com reverso investido não é qualquer moeda que você possa ter aí na tua mão né que vale esse valor não são todas as moedas de um centavo né não são todas elas apenas esse valor serve apenas para a moeda de um centavo do ano de 1999 com reverso investido beleza pessoal você faz o giro da sua moeda corretamente como eu já tenho ensinado aqui no canal e ela tiver dessa posição dessa posição aqui ela moeda com reverso investido e voltando aqui pessoal como eu falei né você faz o giro da sua moeda e no caso você faz o giro da a sua moeda ela tiver desse jeito aqui você faz o giro corretamente e ela tiver desse jeito aqui a vira errado se ela tiver desse jeito aqui sim ela moeda com reverso investido beleza pessoal então é e esse é mais um vídeo né eu tenho trazido aí para vocês mais uma informação aí da do mundo numismático pessoal quero dizer que é você fazer o giro qualquer uma mexida incorreta que você fizer na moeda dessa aqui ela já tá toda a diferença ela fica inclinada fica horizontal então tem que girar a moeda dessa com calma corretamente né corretamente que aí a sua moeda fica uma moeda com giro perfeito beleza se você fizer um giro irregular a sua moeda vai surgir um defeito aí que não existe beleza pessoal então mais uma vez obrigado por obrigado por ter assistido o vídeo até o final que deus abençoa todos e até o próximo vídeo